Ministro Edson Lobão, voltamos ao Maranhão, só que agora vamos à Imperatriz, a rádio difusora Sul-FM de Imperatriz, onde está Josafá Ramalho. Bom dia, Josafá. Muito bom dia, muito bom dia ao Ministro Lobão, muito bom dia a todos que nos acompanham agora no programa Bom Dia, Ministro. Ministro Lobão, a questão aqui na nossa região é a seguinte, é uma realidade aqui do Maranhão, como de várias regiões do país, famílias que terminaram se instalando em áreas isoladas, que são áreas particulares, de projetos que o INCRA ainda está vistoriando, ainda está vendo a regularização dessas áreas, ou de áreas particulares, cuja desapropriação ou entrega dessas áreas, definitivamente, a essas famílias, ainda depende de decisão da Justiça. O programa Luz para Todos pode ser, já a princípio, instalado em comunidades como essas, que ainda depende de decisão judicial, ou o programa só se instala, essas famílias só podem ser beneficiadas com Luz para Todos, após a definição, após o fim dessas questões judiciais e a entrega definitiva dessas terras para as famílias, Ministro. Bom dia. Ô, Josafá, nós temos enviado energia elétrica suficiente para todas as comunidades do Brasil. Atendemos as comunidades indígenas, atendemos a quilombolas e temos atendido até essas comunidades que estão em áreas isoladas e com problemas judiciais. O ideal é que tudo estivesse resolvido para que se pudesse implantar ali a energia definitivamente. Mas temos, aos poucos, procurado avançar também nesse setor, de sorte a fazer com que todos os brasileiros, e nós todos somos iguais, nós que moramos na cidade, nas grandes cidades, e os que moram nos pequenos povoados, somos todos humanos e brasileiros, precisam também eles receber este benefício. Temos levado a eles, sim, a resposta é positiva.